Está chegando a hora de mais uma partida, porque só treinar, treinar deve ser um saco. Estar 15 dias sem jogar é difícil, jogar um domingo, o Silmaro está jogando, a semana. Mas também foi bom para que a gente pôde trabalhar, pôde aprimorar, porque a gente não pode errar. A gente sabe que empatamos dois jogos dentro de casa e fora de casa um jogo que estava em nossas mãos. No último minuto, infelizmente o jogador do Porto acertou um chute. Mas foi bom os 15 dias para a gente trabalhar e está chegando aí o jogo. Então a gente está focado naquilo que a gente está em busca, do nosso objetivo. Então a gente vai com força massa nesse domingo. O Zé já adiantou, você vai na direita? A gente treinou, treinou aí duas opções. Então deixa na mão do professor, o professor sabe muito bem, armar a equipe, sabe os jogadores onde deve ir, onde deve começar. Está estudando também a outra equipe, então a gente deixa aí na mão do professor. Bom, meu irmão, jogar na sua, que você está acostumado, é bem melhor, né? Com certeza, né? Eu acho que qualquer um que colocar para jogar na sua deve se sentir bem melhor. Não só na parte de futebol também, eu coloco em outra parte também, administrativo. Se for fazer outra coisa, ele acha melhor fazer onde ele está adaptado. Então eu estou adaptado de volante, mas estou aqui, tenho um contrato com o clube, estou aqui para ajudar o Santa Cruz. Então, onde o professor me colocar, vou dar meu máximo, como sempre do meu máximo, para ajudar a equipe do Santa. É um jogo importante, até mesmo porque o Santa fecha essa primeira fase dos quatro jogos. É importante ganhar essa partida? É importante, né? Porque o adversário também está na frente com o ponto. Então se a gente ganhar dele, dependendo da rodada, a gente distancia um pouco, né? Então vai ser muito importante. Então temos que manter a calma, a paciência, sabendo que a Série D todos os times que vêm jogar contra o Santa Cruz aqui dentro vai ter retrancado. Então nós temos que ter paciência, né? Manter a bola, a posse de bola, para que na hora certa a gente possa ir ao ataque e possa concluir bem. Nessa dúvida na direita, você já foi pegando o seu barquinho ali e saindo de mansinha, dizendo, não, ali eu não gostei muito dessa lateral direita, né? Eu, como eu falei, né? Eu estou dando do meu máximo sempre, onde o professor me colocar, né? Eu tenho um contrato no clube e tenho que ir arcar com as ordens do comandante, né? O comandante sabe muito bem. Então eu estou aqui para ajudar, né? E fazer o máximo e fazer o simples, né? Porque o meu venho fazendo com o fim do Pernambucano, na minha, né? Se eu me colocar também na lateral, eu vou fazer o simples e ajudar a equipe do simples. O bom é que vários reforços chegaram, né? Agora a equipe está mais consistente. Tem um banco de reservas que dali pode sair um jogador para definir a partida. Como foi? Sempre foi assim, né? Vários jogos no Pernambucano, tanto no Pernambucano, agora na Série D também. O banco fez diferença, né? Então o grupo está unido, né? Temos que se unir mais, temos que se focar mais, né? Para que nessa caminhada não possamos tropeçar, né? Então é um jogo muito difícil, o jogo de domingo, né? Mas a gente está bem focado, sabemos o nosso objetivo. Então vamos ir à busca dele. Obrigado. Obrigado.